O Teu amor me salvou, a Tua graça trouxe vida Ouvir a Tua voz falar, Filho, estou aqui a Te ajudar O sangue já foi derramado, todos os pecados são perdoados E os anjos foram ordenados a proteger aqueles, levo a palavra E os anjos cantam Aleluia 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 O Teu amor me salvou, a Tua graça trouxe vida Ouvir a Tua voz falar, Filho, estou aqui a Te ajudar O sangue já foi derramado, todos os pecados são perdoados Os anjos cantam Aleluia Os anjos cantam Aleluia Sou livre, sou livre, Tu reinas aqui Sou livre, sou livre, Tu estás aqui Sou livre, sou livre, Tu reinas em mim Sou livre, sou livre, Tu estás aqui Sou livre, sou livre, Tu reinas em mim Sou livre, sou livre, Tu estás aqui Sou livre, sou livre, Tu estás aqui Sou livre, sou livre, Tu reinas em mim Sou livre, sou livre, Tu reinas em mim Sou livre, sou livre, Tu reinas em mim Sou livre, sou livre, Tu reinas em mim